Meus queridos brasileiros e brasileiras, pela decisão soberana do povo, hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher, mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como as verdadeiras autoridades da educação. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, consolidar o sistema único de saúde será outra grande prioridade do meu governo. Legenda Adriana Zanotto O pré-sal é nosso passaporte para o futuro, mas só o será plenamente, queridas brasileiras e queridos brasileiros, se produzir uma síntese equilibrada de avanço tecnológico, avanço social e cuidado ambiental. O grande agente dessa política foi e é a Petrobras, símbolo histórico da soberania brasileira na produção energética e do petróleo. Queridas e queridos brasileiros e brasileiras. Considero uma missão sagrada do Brasil é de mostrar ao mundo que é possível um país crescer aceleradamente sem destruir o meio ambiente. Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa, um país que sempre saberá crescer de forma saudável e equilibrada. O etanol, as fontes de energias hídricas terão um grande incentivo, assim como as fontes e as fontes de energias hídricas terão, as fontes de energias hídricas terão um grande O Brasil continuará também priorizando a preservação das reservas naturais e de suas imensas florestas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto